Nosso assunto agora é saúde, havia uma expectativa que a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciasse ainda agora pela manhã a questão da dispensa, da obrigatoriedade do uso de máscaras e a Prefeitura do Rio de Janeiro informou agora há pouco que não atingiu ainda a marca de 65% da população vacinada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde atingiu a marca de 64,4% da população vacinada do Rio de Janeiro e há uma expectativa de que eles cheguem a essa marca de 65% da população vacinada ainda hoje e aí amanhã a Prefeitura do Rio pode publicar esse decreto. No entanto, há ali uma questão se a Prefeitura do Rio pode publicar esse decreto sem a autorização do governo do estado de São Paulo. Vamos entender mais sobre isso com o nosso comentarista de saúde. Doutor Gonzalo Vecina, bom dia, boa semana. Bom dia Fabiola, boa semana para você e para os nossos assistentes aí também. Bom, tá aí, o Rio de Janeiro 64,4% e eles estão querendo chegar a essa marca, não sei de onde eles tiraram os 65%. É um número mágico isso, doutor Vecina? Número mágico para retirar máscara? 65%? É, eu sou do interior, eu nasci em Sorocaba, né? Aí no interior tem um ditado que é conversa para boi dormir, eu não sei de onde veio essa história de conversa para boi dormir, mas eu acho que esse papo de 65% é conversa para boi dormir, não tem nenhuma explicação, saiu da cabeça de algum iluminado lá no Rio de Janeiro, onde tem muita gente iluminada, com certeza, e vamos em frente, 65% a gente suspende o uso de máscara em locais públicos. É bom lembrar que os locais públicos são locais de muito baixo risco, por quê? Porque existe circulação de ar. Onde existe circulação de ar, a névoa que nós emitimos, ela se dissipa, o risco é muito menor. Por que a gente exige máscara em ambiente aberto, então? Porque quando aglomera, diminui a capacidade de dissipação. Então você teria que falar, olha, sempre que você estiver num local público, não precisa usar máscara. Porém, se tiver um grupo de 10 pessoas com menos de um metro de distância uma da outra, e as pessoas estiverem falando mais ou menos todas ao mesmo tempo, nessas condições ponha rápido uma máscara. Esse negócio com massa não tem jeito, né? Quer dizer, quando tem muita gente, tem muita gente, ninguém explica nada. Então, a ideia da proibição do uso de máscara em ambientes abertos, se deu justamente pela nossa incapacidade de ficar explicando quais são as exceções. Mas em ambientes abertos, neste momento em que há uma queda no número de casos, e numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem praia e tal, eu acho que vai acabar liberando. Ele só tem que respeitar alguns detalhes, né? A legislação do Estado está acima da legislação do município. Então, se o município acabar e o Estado não, continua sendo obrigatório. O que torna difícil começar a explicar, porque o agente do poder público vai ter que fiscalizar isso. E aí pode ser uma desmoralização geral, se um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, e o agente do poder público for um cara do Estado, ele vai querer multar, prender, sei lá. Então, é melhor combinar melhor entre o Estado e o município, para não cometer uma impropriedade que levará o cidadão a ficar em dúvida.